De cara aqui com o rio Potengi, ó. Tem uns barzinhos aqui, a galera tomando aquela gela. E aqui antigamente, galera, onde ficava aquela balsa, né? Onde ficava a balsa. Olha aí que vista, Natal ali na frente. Vou fazer o retorno aqui. O pessoal vem beber aquela gela aqui também, ó. Tem os barcos dos pescadores. E olha aí nossa vista daqui, ó. Que beleza, viu? Isso é Natal, meus amigos. Pra dar ridinha. E pra ali, ó, fica Natal, ó. Vamos em frente. Vamos seguindo pra Nova Natal. Voltando. Fazendo o mesmo trajeto que a gente veio. Muito bonito aí. Não tinha filmado ainda essa parte aí. Tudo tem a primeira vez, né? Galera, aperta aí no likezão aí pra gente. Isso é muito bom. Não sai do vídeo sem deixar aquele likezão pra gente aí. Isso ajuda muito o YouTube a recomendar nossos vídeos. Se for possível, compartilha. Se não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Acompanhar todo o nosso trabalho aí. Cachorrinho aí, ó. Não olha. Chegamos aqui no nosso ponto de partida. Vamos fazer aqui o giro. Debaixo da ponte, Newton Navarro. Olha aí que vista bonita, galera. Essa ponta é alta, viu? Ó. Vamos seguindo. Vamos até a Avenida Cidade Praia. Nova Natal. Essa parte ali embaixo da ponte é onde todo ano a galera vem pegar seus abadais. Pegar os abadais da Bloco dos Cão. A gente tem vídeo aí no canal aí mostrando o Bloco dos Cão aqui na ridinha, viu? Todo ano tem no Carnaval. Vale a pena você entrar aí e pesquisar. Bloco dos Cão vai aparecer, viu, galera? Deixa aquele comentário lá. E vamos aqui sentido... Era pra gente ter vindo por aqui, ó. Que já pegava ali a... A ponte. Mas aqui a gente sai. Aqui a gente já sai ali na Doutor João Medeiros Filho. Zona Norte do Natal, galera. Bairro da Ribinha. Chegamos aqui. Vamos fazer o retorno. Pra gente... Pegar voltando. Aqui tem o posto na esquina. E aqui a gente faz nosso retorno. Já estamos na Doutor João Medeiros Filho Sentido. O Shopping... Norte Shopping. Partagem Norte Shopping. Vamos direto aqui. Mostrando pra vocês. E eu vou até a Avenida Cidade Praia. Muita gente chama Nova Natal. Muita gente chama... Conjunto Cidade Praia. Vamos até lá. Acompanha aí até o final. Você não vai se arrepender, viu. Vai ficar show de bola o nosso vídeo. Comenta aí o que você está achando das nossas imagens. Eita, o cara deu uma trancada ali no outro. O outro teve que brecar. Se não batia. Sem precisão nenhuma, viu. Eu acho que é porque o cara vai aqui na esquerda. Aí o cara ultrapassou pela direita. Eu achei tranquilo ele. Mas é porque ele vai enrolado. Ele ir ali pro lado de quem não quer andar. Gasolina aqui nesse posto. Olha, galera. Vem pra cá, ó. R$ 5,80. Tá bom o preço, viu. R$ 5,80. Aqui em todo canto está R$ 6,18. Mais de R$ 1,00 de diferença aí. Tá errado. Chegamos aqui no final da manhã, Matinoco. Você pegando a direita dá sentido pra adivinipabu. BX-101. Essa estrada da ririnha aqui sempre movimentada. Você nunca passa aqui sem ter carro, viu, galera. Movimento aqui sempre. Vai aí, feda, rapaz. Rapaz, tem uns motoristas aqui. Essa areia aqui, galera. É quando chove, viu. Não tem jeito aqui, não. Aqui, quando chove. Essa areia vem dali, ó. Dessas ruas que não é calçadas. E quando está chovendo, a lagoa é grande aí, viu. Tem hora que não passa de carro, não. A gente saiu da praia da ridinha, meus amigos. Hoje o sol está frio. Muita gente não foi para a praia. O dia amanheceu atrás de chover. Mas não choveu, né. Mas o dia está nublado. O tempo está... Estamos aqui na subida da Choque, galera. Lembrando que a Choque não está mais aqui. Está na BR-101, viu. Enfrenta a Guararapes. Essas motinhas de aplicativo aqui em Natal, não. Está alugando com força, viu. Porque tem muitas, tem muitas. Se eu não me engano, galera. É duzentos e poucos reais por semana, viu. Semana. Geralmente os caras que pegam uma motinha dessa nesse valor aí. É quem não... Não tem o nome para tirar uma moto, né. Porque o cara paga mil reais por meio de uma motinha dessa. Prestação de uma moto nova, né. Ainda sobra dinheiro. Mas a galera não tem nome. Se atreve, né. Porque eles alugam você com o seu nome sujo. Aí a galera aproveita. Tem um colega meu aqui que alugou. Ele contou isso para mim, né. Rapaz, eu não tenho nome para tirar uma moto. Então aqui. Eu pago duzentos reais. Por semana. Dá mais do que a prestação de uma moto, né. Você tirando sem entrada. Ainda dá mais. Mas infelizmente o cara não tem o nome para tirar. Aí fica na mão dos caras. O pessoal anda com esse celular assim, ó. Ladrão passa na moto, leva. Já era. O cara vem numa moto potente aí. Pega, vai embora, rapaz. Vamos pegar aqui. A direita. Na Itapetinga. Avenida Itapetinga. Uma das principais aqui da zona norte. Aqui à nossa direita tem o presídio Raimundo Nonato. Muitos pés de manga, ó. Aqui no canteiro central dessa Itapetinga. Na Avenida da Ciranda em Nova Natal também tem muitos pés de mangueira, viu. Aqui é época de manga. A gente passa a só ver o pessoal apanhando, viu. Só não pode derrubar as verdes, né, meus amigos? Tem cara que vem, mete pedra, derruba as verdes. A gente passa a ver muita manga verde no chão. Isso ali é o pessoal jogando alguma coisa para derrubar, derruba as verdes, né. Aí é desperdício, né. Estamos na zona norte, meus amigos. Natal, Rio Grande do Norte. Vou pegar aqui a esquerda. Aqui a gente já vai direto. E assalhar na rua Serra Negra. Como eu falei aí que o vídeo ia ficar top, galera. O vídeo ficou show, viu. Um tempo bom. Para você conhecer aí nossa zona norte. Muitas ruas, né, que a gente saiu lá da Ritinha. E vamos até a Avenida Cidade Praia. Essa rua aqui é a Pico do Cabugi. Um abraço, meu amigo Biafra. Aquele abraço, meu amigo. Sempre comentando aí nos nossos vídeos. Muito obrigado, viu. Que Deus te abençoe. Avenida Pico do Cabugi. Conjunto Solidade. Conjunto Solidade 2. Vamos pegar aqui a direita, na rua Serra Negra. Aqui ontem teve a feira, no sábado. Feira do Santa Catarina. Estamos na rua Pico do Cabugi. A gente saiu. E agora a gente está na rua Serra Negra. Avenida Serra Negra. A gente deixou a Pico do Cabugi. E vamos sentir a Avenida Cidade Praia. Conjunto Cidade Praia. Galera, deixa o likezão aí pra nós, galera. É de graça, mas pra gente é valioso, viu. Você já tinha esquecido, né. Não esquece. Estrala lá o dedinho no like. Isso é muito bom. A gente está com um canal top aí no YouTube, viu, meus amigos. Nosso segundo canal. Entra aí no YouTube e pesquisa. JGN Máquina 001. Mais um canal nosso. Aprenda comigo lá. Ensinando a você fazer várias coisas. Aqui do nosso lado direito, loteamento José Sarney. Essas casas aqui à direita. No outro lado da linha do trem, fica Aliança. Já estamos na Avenida Cidade Praia, viu. Aqui à nossa direita é a Avenida Bela Vista. Rua Bela Vista que vai sair lá na Rua da Ciranda com a Rua da Chegança, né. No Nova Natal. E já estamos na Avenida Cidade Praia, meus amigos. Vou finalizar o vídeo. Só tenho a agradecer a vocês, meus amigos. Acompanharam até agora. Espero que vocês tenham gostado. Fica todos com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.